Situação crítica no Hospital Manuel Gonçalves em Itaúna, quando o assunto é atendimento para pacientes com Covid. A ocupação de leitos Covid é de 157%. A reportagem é do Ricardo Miranda e do Felipe Valverde. Veja. Pacientes que não estão com o novo coronavírus ficam em macas e cadeiras colocadas nos corredores, aguardando pela liberação de leitos. O Hospital Manuel Gonçalves, o único de Itaúna, enfrenta o momento mais crítico desde o início da pandemia. Na unidade, são 42 vagas para tratamento de pacientes com a Covid-19. Mas hoje, são 70 pessoas internadas com a doença. Foi preciso adaptar o espaço físico para dar conta da demanda. A antiga maternidade, onde era a maternidade, hoje é só CTI Covid. A maternidade foi transferida para outra ala, que é aqui em frente, que seria a ala de internação cirúrgica, hoje é a maternidade. Então, foram feitos vários remanejamentos. Na própria ala de enfermaria da clínica médica, nós temos também duas enfermarias que foram separadas para Covid. No pronto-socorro, foram adaptadas salas para observação Covid. Com tantos pacientes em tratamento, o consumo de oxigênio está seis vezes maior que o normal e já chegou ao limite. Hoje, nós estamos com 150% de ocupação Covid. O Hospital Manuel Gonçalves é referência para quatro municípios da microrregião. Itaúna, Itatxaiuçu, Itaguara e Piracema. Mas, com a situação crítica, a diretoria já teve que pedir a transferência de pacientes para outras cidades. Além das dificuldades para conseguir espaço físico e insumos, como medicamentos e oxigênio, o hospital enfrenta uma grave crise financeira. É que a demanda por atendimentos aumentou muito, no momento em que os recursos diminuíram. Com todos os leitos ocupados, não há como fazer algumas cirurgias e consultas particulares ou por planos de saúde. Procedimentos que, normalmente, representam uma importante fonte de receita. A Prefeitura de Itaúna diz que está em dia com os repasses mensais de cerca de um milhão e meio de reais para o hospital. E reconhece que a situação é extremamente delicada. É com muita preocupação que a gente enxerga esse momento. A gente percebe a importância do hospital, não só para o município, como para a região de saúde, prestando esse serviço de tão qualidade como exerce. Mas a gente vê que hoje o hospital está muito sobrecarregado em questão assistencial. E essa sobrecarga é causada por vários fatores. A gente tem uma equipe médica e de enfermagem extremamente cansada e sobrecarregada. A gente tem dificuldades para adquirir certos medicamentos, como bloqueadores neuromusculares, sedativos, que impactam diretamente na assistência ao paciente crítico. A diretoria do hospital afirma que vários repasses do governo do estado estão em atraso. Os para a sala vermelha, por exemplo, já chegam a 600 mil reais e continuam sem previsão de pagamento. Como reflexo disso, médicos e prestadores de serviços estão sem receber desde fevereiro. A capacidade assistencial do hospital, ela chegou num limite máximo. E o pior que a gente acha, o pior de tudo isso, sem financiamento. Quer dizer, o hospital não tem onde buscar receita. Ainda de acordo com o hospital, outra dificuldade para fechar as contas é que o número de atendimentos está muito acima do previsto no contrato e nos repasses que vêm da prefeitura. O município nos faz um repasse em atendimento ao pronto-socorro. Ao pronto-socorro, para doenças que não seja covid. E isso, ele está em dia. Acontece que nós temos os excessos. E isso, nós não temos repasse nenhum. Ele está em dia com os repasses, o compromisso assumido contratualmente para nós administrarmos o pronto-socorro. Mas dentro do limite de dois anos atrás. A gente sabe que o hospital está dentro do município de Itaúna. A gente reconhece essa responsabilidade. Mas a gente também espera que os outros entes reconheçam no hospital essa importante prestação de serviços que ele faz. Falta um apoio maior dos entes públicos maiores, tipo Estado e União. Com uma dívida que já passa de um milhão e meio de reais, o hospital não descarta o risco de desassistência. Nós já estamos muito no meio do colapso. Muito no meio do colapso, porque nós já chegamos ao ponto de remanejar funcionários das salas para que a gente possa colocar pacientes covid. Então, nós não temos dentro do hospital mais espaço nenhum, nem para ponto de oxigênio, nem para receber pessoas. A gente espera que as vacinas nesse mês de junho e nos próximos meses cheguem em quantidades crescentes, para que mais pessoas sejam imunizadas. E aí a gente consegue também aliviar a situação que a gente vive hoje. Mas somente com essas medidas protetivas, que cada um é responsável, mais a vacinação, a gente vai conseguir superar esse momento tão crítico. Preocupante, hein? Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que destinou R$ 2.147.000 ao Hospital Manuel Gonçalves para enfrentamento à pandemia e custeio de UTI covid. Deste valor, R$ 1.667.000 já foram transferidos ao hospital. R$ 480.000 referentes a recursos de abril estão em processo de transferência. Certamente estão fazendo de tudo para não poder deixar a população sem atendimento. Mas uma hora a bomba explode. Uma hora não dá conta. Uma hora a conta não fecha. Vamos recapitular? O Hospital Regional de Divinópolis, se já estivesse funcionando há tantos anos, hein? Promessa antiga há 10 anos, poderia estar socorrendo muitas vidas neste momento da pandemia. O assunto voltou em pauta na Assembleia Legislativa, né? Para a liberação lá dos recursos do acordo feito com a Vale. E aí, deputados, vão assinar aí a liberação para os recursos serem aplicados? 7 horas 32 minutos.